Olá, sou o Vítor Gil Vaz e hoje queria-te questionar. Gostavas de conhecer uma oportunidade onde pudeste ter o controle total da tua vida financeira e da tua vida familiar para sempre? Gostavas? Então, se gostavas, tens de estar comigo no próximo domingo, 25 de Março, no nosso evento que vamos ter em Lisboa, que vai ser o maior evento até hoje do nosso parceiro da Genesse, onde vão estar pessoas, convidados especiais, 5 estrelas incríveis. Um deles é o médico, o responsável pela parte dos produtos, o responsável pelo conselho científico da empresa e, por outro lado, vai estar um casal de duplos diamantes do Brasil que vão estar cá de propósito para te explicar a ti e a nós também como é que eles chegaram lá passo a passo e ajudar-te a consegui-lo de igual forma. Imagina que eles ganham por mês, por mês, mais de 200 mil dólares todos os meses. Entendes? Então, se eles vão estar cá e vão estar a ensinar-nos passo a passo o que eles fizeram que os levaram a conseguir isso, tu também tens que estar lá se queres tomar controle financeiro da tua vida, financeira e da tua vida familiar. Então, fala comigo, procura os meus contactos à volta deste vídeo, vou deixá-los aqui. Fala comigo por e-mail, por mensagem, por mensagem privada, por telefonema e vou reservar o teu lugar para reservar o teu lugar porque os lugares estão quase esgotados e vamos nos ver no domingo e vais mudar a tua vida de certeza. Tá? Um abraço e se é feliz. Tchau.